Estamos prorrogando para o dia 1º de julho a retomada gradual das atividades da economia, atendendo a recomendação tanto do Ministério Público como do Comitê Científico Local, que alertaram para o risco que a reabertura esta semana traria para a saúde pública do nosso Estado. Estamos em um momento em que ainda nos inspira muitos cuidados, porque em que pese todas as ações do governo para fiscalizar, fazer valer as medidas restritivas, nós estamos com uma taxa de isolamento social entre as quatro melhores do país, mas num patamar de apenas 40%. Quero aqui agradecer às prefeituras e, mais uma vez, conclamar a população e as prefeituras para se integrarem cada vez mais no nosso pacto pela vida, para que possamos conscientizar mais ainda a nossa população a ficar em casa, para que a gente possa mudar essa realidade o mais rápido possível. Juntos, de maneira segura, com solidariedade, com responsabilidade, com compromisso, nós vamos vencer essa pandemia e voltarmos o mais rapidamente possível para as nossas atividades econômicas, sociais, religiosas, como todos desejamos. Fiquem em casa, fiquem com Deus!